Um novo buff chegou aí para o nosso Poseidon aqui no servidor global. Quem que gosta do Poseidon? Não sei. Mas o buff não é literalmente no Poseidon, mas vai respingar sim no Poseidon. Porque desta vez chegou finalmente, depois de muito, muito tempo, o buff da nossa sereia Tetis. Que não está com texto aqui, então fui lá no servidor chinês traduzir para vocês e explicar quais são os buffs da Tetis. Caso você queira brincar, caso você queira saber o que está acontecendo de buff com a Tetis, vocês já poderão testar aqui no seu game. A Tetis pelo menos é um personagem cracear e dá para vocês usarem aí o 5. Então é uma personagem bem baratinha aí para a gente. Então, em resumo aqui da Tetis, ela aplica alguns efeitos a mais. Não está no texto, mas visualmente está aplicado. Aqui é o dos espetados da armadura dela, ela já aplica ali os corais no Poseidon também. Um outro efeito que ela tem, eu não lembro agora se antes do buff ela já tinha, mas ela tem um aumento de defesa, defesa dupla também. Isso é bem legal. Toda vez que ela usar a skill 2 dela, independente de quem que seja, ela vai curar alguém. Ela vai curar ela mesma, que ela que está com menos PV. Ela cura quem tem menos PV. Olha lá, não curou. A gente vai ver isso na próxima rodada. Outro detalhe, se ela colocar o Sporos em alguém que não atacou ainda, ela petrifica. Porém, ela segue aquela regra, você pode pôr o Sporos nos aliados ou nos inimigos. Se a unidade que está com o Sporos atacar, ele se cura. Se ele usar uma habilidade de suporte, ele vai ser petrificado. Então, em unidades que só atacam o nosso, a gente coloca. Em unidades inimigas que não usam ataque, Odisseus, Shun-MM, a gente pode colocar que eles vão perder uma ação sim e uma ação não. Uma ação joga normal, outra ação, eles ficam petrificados, atrasando outros inimigos. Tá certo? O Poseidon já está com o Sporos. Toda jogada que ele fizer, ele vai curar. E ele tem um efeito adicional, imunidade, porque ele tem habilidade passiva. Então, se ele invocasse, quem invoca era petrificado, o Poseidon não. Ele ganha imunidade aqui, beleza? Só que ele não se curou porque não é um ataque, né? Então, atacou ali o Minion, não sei. Deixa eu ver se ela vai curar o Minion aqui. Deixa eu colocar aqui. Curou o Minion ou o Poseidon, não sei quem que atacou ali. Então, quando ela usa a skill 2, automaticamente, ela vai dar uma cura extra, independente de quem ela colocar os Sporos. Que eu coloquei os Sporos no Baia, né? E esses Sporos, pra quem não mande da Tex, fica aí o resto da luta. O resto da luta, a galera ataca. Ela cura mais ou menos igual a Saori, tá? Não é tão diferente assim da Saori, né? Dependendo aí da build de Cosmos que você for usar ela, tá? Não é a Saori, vai curar o dobro dela. Só que a Saori cura todo mundo, né? Ela vai curando um por um. E tem essa parte estratégica de você controlar alguns inimigos também. Eu tentei fazer algumas lutas aqui, umas lutas bem estranhas, que infelizmente eu consegui pegar aqui nos duelos galácticos. Eu vou narrar com vocês, só pra vocês verem um pouquinho dela em ação, né? Junto com o Poseidon também. Pra vocês verem mais uma build off meta. Aproveitando que eu estou no rank mais baixo aqui. E a gente consegue encontrar uma galera de gosto duvidoso. A primeira luta a gente vai enfrentar o DJ Lu, porque aqui a gente já tem intimidade aqui com o player, né? Aqui, aquela estratégia que eu gosto pra caramba do Poseidon de usar a semente de algum aliado, principalmente com esse método de atacante sem área. Então vai ser momento que é oportuno, vai ser momento que não é oportuno, tá certo? Eu poderia colocar aqui no Odisseus, só que ele vai esconder aqui no Odisseus. Porém, o restante do inimigo, todos, são DPS. Então não dá pra colocar os esporos nos inimigos. Eu vou ter que colocar aí algum aliado. No caso aqui, eu vou colocar no Cano, que é mais chato de curar, né? Ele fica invisível também. No Odisseus, eu não posso colocar aqui, senão eu petrifico o meu Odisseus também. Tem que tomar cuidado com isso daqui. Posso colocar no Tanatão. Então eu coloquei aqui no... Como é que fala? Semente no Tanato, pra aumentar a defesa dele. Ali, normalmente, o Shiryu falece primeiro, né? Então, vida segue. Então dei mais um ataque aqui. Olha só essa parte da semente. Devolve a semente do Poseidon. Vamos lá. Deixa eu dar o ataque, a semente do Poseidon vai voltar. Causou ali 20 mil. E olha os ataques do Poseidon voltando. 30 mil. Mais 23 em 6 mil. Então mais 30 mil de novo. Então causou bastante dano, porém não sobrou energia aqui pra mim. Aí eu tive que usar o ataque básico da Atex, né? Senão eu poderia purificar o game. Reviveu aqui, né? O meu Odisseus. Levou mais uma semente ali, o Aphrodite também. Mais um ataque em área. O Tanatos tá difícil de tancar, galera. O Tanatos tá difícil de tancar. É desse jeito aqui. Vai tomar mais um ataque da semente do Poseidon. Olha lá, mais uma semente, tá vendo? Então dá pra você brincar aí um pouquinho com o Poseidon. Agora quando ele jogar, ele vai se curar com a Atex também, né? Vai ativar meus dois efeitos. Vai eliminar ali a Atex. Olha só, o cara correu a casa da Atex, né, cara? Que loucura. Já curei tudo aqui. Mas ali ele vai se curar. Quer dizer, quando o Aldebaran deixar a gente jogar, né? Que aqui a gente mais vê do que joga. Vou ver quanto que a minha Atex tá curando aqui no DG. Curou zero. Não sei porque ela curou zero não, mas enfim. Mas vai ter outra play aqui que eu vou testar. Ela curou 57 mil ali também. Essas curas passivas dela. Eu não lembro porque que ela tá aplicando essa cura passiva dela. Tá? Porque no texto que eu tava ouvindo o servidor chinês não tá com essas informações. Mas quando chegar o texto PTBR dela, a gente verifica o que que tá acontecendo com essa cura que ela tá dando auxiliar aí, né? Mas aqui a gente consegue ver que ela curou 57K. Né? Um nem foi contado, pra falar a verdade. Então, vida segue. Essa luta aqui deu pra mostrar um pouco da eficiência do Poseidon com a semente. Mas o time do inimigo tava muito ofensivo. E eu com o Poseidon e uma Atex, né? Eu tava meio que jogando no nível very hard. Então, vou mostrar uma outra play que agora é eu que vou pegar a vaquinha. Essa replay aqui é bem meme. Porque o cara vai tentar fazer o combinho de Saga com 3 buffs. E aí? Vocês ainda estão tentando fazer combinhos de Saga de Gems? Ele vai dar o aumento de dano do Saga Sapuri e do Sozinho. E mais o buff do Doku. Então, aqui, eu já vou... Usei a estratégia do Yoga Dourado, quando eu tava testando essa build. De a pouco o cara banir uma Yoga Dourado na outra partida. Ela se curou ali, tá vendo? Sozinha. Não sei se ela curou por causa que aplicou ali a skill 2 no Poseidon. Essa parte ainda tá um pouquinho nebulosa pra mim. Dessa cura que ela tá dando auxiliar. Não que fosse uma cura UAU, né? Mas, enfim. Olha o ataque dele. Na roda da 1, não eliminou todo mundo. Mas foi quase o meu Yoga Dourado. Ela vai curar o Yoga Dourado aqui, ó. Viu? 41.000. E eu apliquei aqui no... Como é que fala? No cano, os esporos. Entendeu? Então, ela dá uma cura aí auxiliar. E, tipo assim, eu não posso colocar os esporos no Yoga Dourado, né? Porque o Yoga Dourado vai ser petrificado. Porque ele não usa ataques. Então, toda vez que eu jogar com o meu cano, jogar com o meu Poseidon até o final da luta, eles irão recuperar a vida. E ainda eu posso colocar oportunamente ali, em algum inimigo, caso ele tivesse algum suporte, é... Petrificar. Eu poderia petrificar o Shun M.M. do inimigo e petrificar o Defteros. Né? Que embora o Defteros, ele possa usar a Explosão Galáctica, mas se ele usasse a outra dimensão, ele iria... É... Ser petrificado. Aí ele não iria usar mais outra dimensão, ele só iria usar a Explosão Galáctica nessa parte. Então, aqui eu vou vencer, né? Porque o cara perdeu ali seu único DPS que é o Saga Tapuri. Então, esse daí é um pouquinho da gameplay da Tex. Obviamente, é muito meme, é mais pra você brincar. É... Se ela melhorasse aí mais o desempenho do Poseidon, aumentasse o dano muito do Poseidon, ah, deixasse o Poseidon jogar duas vezes, por exemplo. Porque a nova moda é essa, né? Fazer o personagem jogar duas vezes. Então, se ela fizesse o Poseidon jogar duas vezes, por exemplo, joga duas vezes sem repetir skill. Aí você pode fazer uma semente ou um sumo ou um ataque que pode congelar ou causar dano. O Poseidon poderia ficar mais relevante, né? Sendo que... Por que que isso não seria roubado? Por Poseidon seria até interessante. Poderia deixar ele um tier nível exclamação de Atena. Só que você tem que levar a Tex. Pra isso acontecer. Então, você já dá um downgrade, né? Que você tem que levar a Tex. Mas deixaria o Poseidon mais jogável. Então, né? Poderia ter uma agressividade maior aí. Mas é classe A, a gente sabe, né? Classe A não dá pra criar muitas expectativas, infelizmente, aí no game. Mas pelo menos mostrei aqui pra vocês que dá pra pegar a vaquinha com o Poseidon e vencer os inimigos, né? O cara tá com o Saga aqui e eu vi com o Tex. E é isso que deu. Deu boa aí para a build de Tex. Tá certo, galera? Então, se você não sabia do que a Tex era capaz, agora você tá sabendo. Só tá aquela parte dela curando o extra ali que tá um pouquinho meio estranho. Mas ela tá ativando essa cura. E quando chegar o texto dela já traduzido também, a gente poderá conseguir ler e ter certeza do que ela tá fazendo. Mas todos os outros efeitos de petrificar quem não jogou ainda, que eu não consegui testar porque ela era uma das últimas a jogar aqui também, né? Então, isso fica complicado. Mas se eu tivesse uma teste triple speed jogando na frente de todo mundo, eu poderia petrificar alguém já na roda da 1. Ia ser show de bola, né? Petrificar um chum mm. Chum mm purifica, né? Mas talvez ele não poderia purificar. Então, tem essa parte de uma Tex build speed que você pode petrificar alguém do inimigo também, principalmente se ele for um suporte, né? Porque se for atacante, ele vai ser petrificado na roda da 1. Mas a partir da roda da 2, ele vai curar ao atacar também. Tá certo? Mas é isso aí, né? O vídeo é apenas pra apresentar a Tex. E também informar pra vocês que já tem o vídeo do Hax e também do nosso Exclamação de Atena, testando eles nos duelos galácticos, todos os seus buffs. Se vocês não viram esses outros dois vídeos, vou deixar nos cargas também. Até o próximo vídeo. Valeu, bom final de semana e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri